Eu vou com os anjos, cantarei do exaltado, exaltado, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor Deus, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Senhor Deus, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Senhor Deus, aleluia, 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 aleluia. cantando, louvando o nome do Senhor aqui hoje, juntamente com a irmã Semana, acerta ao Senhor, na igreja do Belenzinho, também o Diabo no Ocete, seu amigo, que está vindo, glórias a Jesus, e ambos os filhos de Deus, que estão ali, amém, amém, glórias a Deus, o Deus, o pastor Renato, que está conosco também, passa assim, pastor Renato, uma Renataria aqui hoje, muitos Renatos na terra, o presbítero Carlos, que serve ao Senhor, o pastor Eliezer, glórias a Jesus, e o Eduardo, amigo, Eduardo, tudo bom, Eduardo, bem-vindo aqui também, enfim, queremos dar as boas-vindas a todos os nossos amados irmãos, que estão aqui conosco, é um prazer, uma alegria, poder vivermos aqui, os irmãos querem saudar, saudá-los como bem-vindos, digamos amém, amém, e também, é um prazer, atendendo o nosso convite, com o pregador da palavra de Deus, o Senhor Pastor Doranel Caminho, irmão este, que nos conhecemos de longas datas, quando eu ainda era solteiro, eu já conhecia o Pastor Doranel, só para os irmãos verem que ele é uma pessoa muito experiente, e, naquela época, eu era gordo, eu era muito gordo, com um salário mínimo, na escola do Brasil, e, sempre foi uma alegria muito grande, poder contar, com a amizade do Pastor Doranel Caminho, ele é um sábio de Senhor, que Deus tem usado, levando a mensagem da sua palavra, em muitas partes do mundo, por todo o Brasil, treinando a palavra de Deus, é o Pastor das Assembleias de Deus, na cidade de Três Marias, Minas Gerais, e ele deixou ali, todas as suas atividades, e responsabilidades, para ver, qual terá conosco aqui, Glórias ao Senhor, está aqui então, o Pastor Doranel, os irmãos também querem saudá-lo, como bem-vindos, digamos todos, amém, muito bem-vindo, Pastor Doranel, Glórias a Jesus, Irmãos, nós vamos passar a palavra, a um dos Renatos, ao presbítero Renato, e ele vai estar, aqui também, fazendo uma parte do culto, e logo após, nós vamos já, ouvir a mensagem, da palavra de Deus, Aleluia, Glórias a Deus, Glórias ao Senhor, irmãos, Amém, que benção, nós podemos estar aqui, na casa do Senhor, e, eu fico assim, muito contente, que nós podemos, estar aqui juntos, hoje, e sermos, um, Amém, eu ouvi um testemunho, recentemente, de um, de um soldado, que veio, que foi dispensado, do Iraque, veio para casa, e ele estava comentando, como é que estava sendo difícil, a vida dele, porque, quando ele saiu daqui, foi para lá, os amigos, dos últimos quatro anos, da vida dele, foram amigos, de batalha, junto, mas, quando ele voltou, ele voltou sozinho, ele falou, a minha referência de amizade, está com alguém que mora, em Oklahoma, com alguém que mora, em Washington, com alguém que mora, eles estão todos distantes, e nós fomos, tão aguerridos, tão juntos, tão unidos, nós éramos capazes, de dar a vida, um pelos outros, e eu nem sequer conhecia eles, mas nós tínhamos, somente uma missão, e essa missão, era, alcançar o objetivo, que foi dado, pelo nosso general, de fazer, aquilo que foi mandado, e se fosse, para eu morrer, por alguém, que eu não conhecia, mas que estava vestido, com a mesma farda, eu estava oferecendo, minha vida por ele, eu fiquei focado, por aquilo, e hoje, que nós estamos aqui, eu fiquei pensando nisso, será que nós conseguiríamos, olhar um para o outro, agora, e nós não nos identificarmos, com a placa, da nossa igreja, mas nos identificarmos, que nós fomos chamados, para sermos um, que coisa maravilhosa, irmãos, olha só para essa pessoa, que está do seu lado, e fala, puxa, eu estou do seu lado, pode ser que o capitão, do seu exército, tenha o nome Renato, ou tenha o nome Calbi, ou tenha o nome Dona Nel Camilo, ou tenha o nome Pastor Renato, ou tenha o nome Pastor, meu amigo aqui, argentino, Salvador, pode ser que o seu capitão, seja um capitão diferente, nesse momento, mas ainda temos o mesmo general, amém? Nós ainda estamos, na mesma missão, glória a Deus, nós queremos oferecer, ao Senhor oferta, eu gostaria que você abrisse, a sua Bíblia, no capítulo 29, de primeira crônicas, passagem que nós conhecemos bem, eu vou ler aqui, para os irmãos, diz assim, disse mais o rei, disse mais o rei da minha, toda a congregação, vocês já chegaram lá? Estou indo um pouquinho rápido, é que eu quero dar mais tempo, para o pregador, que vai nos trazer, uma palavra, muito necessária, para as nossas vidas, eu tenho certeza disso, porque eu vim para cá, falando, Deus fala para o rei, eu preciso ouvir a tua voz, ele disse assim, disse mais o rei, da minha toda a conversação, amando o meu filho, o único a quem Deus escondeu, é ainda moço e inexperiente, e essa obra é grande, porque o palácio, não é para homens, mas para o Senhor Deus, eu, hoje, com todas as minhas forças, já preparei para a casa, do meu Deus, ouro, para as obras de ouro, prata, para as de prata, bronze, para as de bronze, ferro, para as de ferro, e madeira, para as de madeira, mas eu quero pular agora, lá para o versículo 6, ele diz assim, quem pois, está disposto hoje, a trazer, ofertas, liberalmente, ao Senhor, então, os chefes da família, os príncipes, das tribos de Israel, os capitães de mil, e os de cem, e até os intendentes, sobre as empresas do rei, voluntariamente, contribuíram, e deram para o serviço, da casa de Deus, 5 mil talentos de prata, 10 mil, e por aí vai adiante, irmão, sem dúvida que, nós não estamos, nesse evento aqui, para tocar no seu bolso, pelo contrário, o objetivo, deste evento, é que nós possamos ouvir, uma palavra, que transforma as nossas vidas, é só por isso, e Deus deu a graça, de nos trazer alguém, que tem essa unção, de poder trazer uma palavra, que vai tocar as nossas vidas, ninguém está aqui preocupado, em mexer na sua vida financeira, mas eu pergunto a você, essa obra, é do nosso Senhor Jesus Cristo, nós gostaríamos, que muitos outros eventos, muitos outros eventos, como esse, pudessem ser feitos, vocês gostariam, de poder sempre estar junto, com o povo de Deus, ouvindo uma palavra, verdadeira, que vem de Deus, eu gostaria, de ter mais oportunidades, quanto a essa, então eu gostaria, de perguntar a você, você está disposto, a voluntariamente, contribuir, para que a obra de Deus, seja feita, então participe, deste momento, amém, participe, ninguém aqui, vai ficar olhando, para você, não vem, não precisa você, dar um envelope vazio, apenas, porque você vai, ficar com vergonha, não tenha, se você, se for preciso, vem entrar, e a sua vida, e bota aqui dentro, desse baú, se eu não tiver nada, hoje, não tem problema, vem aqui e fala, Jesus, eu ofereço a minha vida, para ti, eu te amo, e eu quero fazer, parte da tua obra, essa obra precisa de oração, a obra que você está fazendo na sua igreja precisa de oração e precisa de contribuição, vamos fazer parte disso? Amém? Então se vocês estiverem em um envelope aí próximo de vocês, se você quer contribuir e fazer parte deste trabalho, não deste trabalho, eu digo, olha, não olhe isso aqui como, pô, essa aqui não é a minha igreja, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Como nós falamos no começo, não é a igreja do pastor Renato, ele não está fazendo sozinho, pois Jesus que está aqui como general da massa, nós somos este pilotão, amém? Em nome de Jesus, eu tenho aqui a minha oferta também que eu coloquei, falei, Senhor, hoje eu quero oferecer a Ti, o melhor da minha vida, levante aqui a sua mão, junto comigo, feche os seus olhos e vamos apresentar a Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti por estarmos na Tua casa, Senhor, nesta noite, Senhor, neste lugar tão especial, porque o Senhor está presente, Deus, tão bonito, tão agradável, Senhor, e tão necessário para as nossas vidas, Senhor, é verdade, Senhor, que nós poderíamos estar em outros mil lugares, mas é melhor estarmos na porta da casa de Deus, para louvar o Teu nome e a Tua graça, Senhor, recebe, Deus, cada família que está aqui hoje representada, Senhor, cada um, Senhor, que levanta, Senhor, as suas ofertas a Ti, não somente elas cantadas, não somente elas, Senhor, ou as oferecidas do Seu tempo, mas também oferecidas, Senhor, financeiramente, para que a obra do Senhor possa continuar, porque nós somos, Senhor, os mais beneficiados, que a Tua obra existe e ela é real para os nossos corações, abençoa cada um sobremaneira, Deus, ó Pai, que aquele que deu o Seu 1, receba 100, aquele que deu 10, receba 100, aquele que deu 15, receba 100 vezes mais, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, como o Senhor prometeu, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos trazendo a nossa oferta aqui, sinta-se à vontade. Saúde, a querida e a amada igreja, com a doze passos, Senhor Jesus. Amém. Agradeço a Deus por mais este dia, onde tivemos aqui em Tramiseiro para Deus, e hoje Jesus está me dando mais essa oportunidade. Só tem que agradecer, o pastor Renato, a sua esposa e o nosso anjo, que são meus amigos, e há alguns anos, ele fala que eu estou ganhando mais. São 29 anos, mas nós se conhecemos. É um mês de dia, né? Ele é muito querido. Lembra também, que conhecemos nossos queridos pastores, inclusive o catarinense aqui. Graças a Deus. E mais catarinenses, que bem eu sou, eu sou catarinense também. É, estou estranhando, né? Estou estranhando. Sou na cidade de Blumenau, mas, né? Era de ano. Nasci à noite. Nasci à noite. Mas é isso aí. Tem mais pastores. Tem mais pastores, pastor Paulo. Paul I, pastor Marte, pastor Renato, pastor Renato, enfim. Também o irmão Palmei, nosso amigo. Te conhecemos alguns anos atrás também. Graças a Deus. Irmãos, pensando nessa tarde, meditando a palavra, veio o meu coração, outra mensagem. Eu queria continuar com a mensagem de ontem. Mas ontem... Glória a Deus. Estava se meio cômico. Vamos abrir a Bíblia. É em Mateus capítulo 25. Essa passada é bastante conhecida. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Nós vamos... Se Deus permitir, quer falar sobre a parada das dez virgens? Mateus capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes. E cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tal.